Somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Como lembramos, toda semana, este programa é para responder perguntas doutrinárias. Nós temos um programa aqui às sextas-feiras, à uma da tarde, ouvindo você, que tem por objetivo atender pessoas com dificuldades emocionais, problemas de depressão, das mais variadas doenças emocionais. Hoje, o nosso objetivo é responder doutrinariamente questões, dúvidas que vocês tenham a respeito do tema. Como sempre lembramos, não é que saibamos tudo. Nós não sabemos tudo, com toda certeza. Mas a Miranda, que está aqui hoje, ela sempre publica, ela traz um monte de livro aqui para a gente consultar e poder tirar dúvida. E as perguntas que nós não soubermos, nós vamos guardar para a semana que vem. E aí vamos estudar, vamos pesquisar, perguntar quem sabe, consultar os universitários, para a gente poder responder com segurança. Então, participe conosco, os nossos telefones, é 3386-1400, que é o prefixo da rádio, 1400 AM. Tá, 3386-1400, o nosso aplicativo do WhatsApp, 984-86-7633. Além de estarmos em todas as redes sociais. Já estamos ao vivo no Facebook, quem estiver aí já está nos vendo, a Maria de Fátima Miranda e o nosso amigo Djalma Santos, que está sempre conosco aqui, toda semana ou sempre que possível, ele está aqui conosco para dividir um pouco dos seus conhecimentos, dos seus saberes, a quem antecipadamente agradecemos. Lembramos também que não temos tempo com uma hora, mesmo que tivesse três horas de programa, não teríamos tempo para responder todas as questões. Então, nós sempre deixamos questões para a semana seguinte, obviamente, e na semana seguinte respondemos as perguntas da semana que ficou. No caso hoje, vamos responder as perguntas da quarta-feira passada, que ficaram aqui muitas, muitas, muitas questões. Vamos começar então, sem mais delongas, conversando aqui, começando aqui pelas damas, com a Maria de Fátima Miranda Vasconcelos, lá do Pedro Luiz de Valqueri. Gostaria que vocês comentassem sobre Jesus na infância, pois é pouco falado. O que é que se sabe sobre isso, Maria de Fátima? É, que a paz de Jesus nos envolva. Jesus é Espírito puro. Então, ele vestindo um corpo de carne na terra, tudo, todos os momentos dele devem ter sido de grandes lições, não é? Maria de Nazaré e José receberam de Deus a oportunidade de ser pais deles na terra. Nós vamos compreender que no Evangelho, a passagem mais evidente para nós, que poderia ter um aproveitamento imediato para nós, Espíritos ainda muito atrapalhados em relação a nós mesmos, e principalmente sobre Jesus, que existe um abismo entre nós e Jesus. Ele é um Espírito puro e nós, Espíritos, ainda estão massacrados pela matéria, dominando a nós, Espíritos. A grande mensagem que Jesus deixa para nós na infância, além do momento em que ele nasce, toda uma preparação, o que foi vivenciado com os pais tendo que fugir para o Egito, por conta das perseguições de Herodes, nós vamos entender que determinadas coisas do dia a dia de Jesus não seria tão bem aproveitado para nós. Então, no Evangelho vai ficar marcado o momento dele aos 12 anos, quando eles viajam e no retorno para casa, percebe que Jesus não está junto com as outras crianças. Maria e José retornam e encontram ele conversando com os doutores da lei e conversando de uma forma muito amadurecida, onde todos prestavam atenção e ficaram até deslumbrados com as colocações dele. E quando Maria fala para ele, meu filho, seu pai está preocupado, estamos procurando você. E ele dá a grande resposta, mas eu estava cuidando das coisas de meu pai. Então, determinados detalhes do dia a dia corriqueiro, da vida da infância de Jesus, não teria tanto aproveitamento para nós, no nível em que nós nos encontramos. Depois vamos saber que Maria ficou viúva e se ele já auxiliava o pai na carpintaria, deve ter continuado até para dar dignidade do trabalho à família. E mais tarde, sua missão eclode aos 30 anos, nas bodas de Caná. Durante três anos, a missão dele se conclui com a crucificação. Então, o que nós tentarmos imaginar sobre Jesus na sua infância, o que vai sobrar vai ser devaneio, vai ser um dizendo que foi dessa forma, de outra. Então, a espiritualidade, e ele mesmo que foi o organizador, o planejador da sua vinda à terra, deixou que ficasse em evidência aquilo que seria extremamente necessário para nós. Ok. Pedro, lembrando que uma criança, aos 12, aos 5, aos 6, aos 12, fica em casa. Sim. Fica em casa aos cuidados dos pais. Aos cuidados dos pais. É natural que também ele tenha ficado nessa situação. Andréia, lá da Vila da Penha, gostaria de saber se existem limites para a reencarnação. Ou, Andréia, limites em termos de necessidade, sim. Chega um ponto de um espírito estar espírito puro e ele não precisa mais reencarnar. Mas, eles ainda assim encarnam ou reencarnam como missionários. É o caso de Jesus que encarnou, não reencarnou. Encarnou na terra com a missão de nos mostrar tudo isso que nós sabemos hoje. Então, limite como necessidade, sim. Como missão, vai depender do espírito. Se ele quiser, ele vem e reencarna quantas vezes for necessário para dar o testemunho. Tá bom, Andréia? Amigo de Jalma, o José, lá de Rocha Miranda. Como o Espiritismo explica a questão da família que nasce rica? Pessoas que nascem rica. Isto é presente da espiritualidade ou é uma conquista? É uma conquista. E vem de vidas anteriores. Vem de vidas anteriores. Deus não há assim uma ruptura rápida ou instantânea sobre a vida das pessoas. Já conversando sobre isso em muitas palestras, em respeito do pessoal que trabalha, inclusive no campo. Ele não pode reencarnar numa grande metrópole se só viveu no campo. Ele, aos poucos, vai se adequando, porque se torna um fazendeiro e aí vem trazer um produto para vender na cidade, compra uma casa na cidade, o aluga. Ele não vende de uma hora para outra. As reencarnações são assim, de um modo geral, nas mesmas, nos mesmos sítios. Isso é muito dito até no livro de Jó. Estou nesse determinado local, voltarei a esses mesmos sítios onde eu já estive antes. Então, não há assim... A natureza não dá saltos. Então, nesse caso específico aí, as pessoas que reencarnam, pobres ou ricas, elas já vêm com essa destinação. Agora, ela pode se tornar rica depois que estiver aqui reencarnada, ou pode se tornar pobre. Tudo é uma questão de vivência e de como vai administrar. Tem até aquela história do cara que era para perder uma mão, perder um dedo, o outro perdeu uma unha. Quer dizer, não há aquela fatalidade. A fatalidade é só a morte. As outras coisas nós podemos administrar. E só lembrando, José, é uma das missões, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, uma das missões mais difíceis, uma das provas, uma das provas mais difíceis, a prova da riqueza. Porque nos infla o ego. Então, nos... Isola as pessoas. Enche o meu egoísmo, me faz inflar o meu egoísmo. Maria de Fátima, Emanuele, que o nome é bonito, Emanuele. Minha filha chama Emanuele. Ah, nome... Dane e Emanuele. Nome bonito. A Emanuele, lá de Nova Iguaçu, diz que este ano, no mês de janeiro, durante uma palestra pública no Centro Espírito, presenciei o orador e insinuaram jocosamente que um frequentador da casa, por não interagir com o orador, por não interagir com eles, e assim que acaba a reunião pública, vai embora, ele soltou no ar que quando o autista não quer comunicar, não tem jeito, insinuando que aquela pessoa poderia ter doença mental, por ser quieta demais. Gostaria de saber se isto é correto de parte dele, pois ele jogou a carapuça e a pessoa percebeu que era com ela. O que você pode dizer para alguém que vai numa palestra e que se... Por favor, Emanuele, estamos aqui nos fiando na sua palavra, tá? E em caso isso tenha realmente acontecido desta maneira que você está narrando, o que a gente pode dizer, Maria de Fátima? É, partindo do princípio que esta foi a leitura que ela fez, né? Que às vezes a comunicação não se estabelece de uma forma muito clara e surgem esses ruídos na comunicação. Alguém fazer uma leitura e tal. Então, o ideal é que nenhum de nós, sejamos oradores ou ouvintes, venhamos a constrangir a ninguém. Esse é o ideal, é a nossa meta. Mas dada a nossa imperfeição, nossa invigilância, as nossas alterações de equilíbrio, pode acontecer de num momento de invigilância, façamos uma colocação infeliz, onde alguém sinta-se melindrado. Mas ainda aí teríamos que refletir se essa foi realmente a intenção de quem falou. Estamos falando do que alguém ouviu, sem poder ouvir aquele que falou. Não compreendemos exatamente o que aconteceu nessa palestra que ela estava presente. Agora, vamos entender o seguinte. Se ele fez alguma colocação de quando o autista não quer se comunicar, não tem jeito, e isso estava dentro do conteúdo de abordagem de tema, e nós fizermos qualquer avaliação, estaremos avaliando um texto fora do contexto. Então, o que nós temos que saber é que o ideal é que as reuniões públicas na Casa Espírita, que é um atendimento fraterno, não deixa de ser, porque ali tem espíritos nos ouvindo, tem benfeitores nos cuidando, é que busquemos escolher as abordagens de uma forma mais feliz, onde a produção da paz, da harmonia aconteçam. Se alguém ouviu o que o orador falou e achou que estava falando consigo mesmo e ficou magoado, é a hora de orarmos pelo orador, por quem ouviu e se magoou, e por quem ouviu e está querendo entender e pode ainda estar fazendo uma abordagem incompleta. Então, fica muito complicado para nós categorizar. Podemos nos colocar no lugar do orador, porque eu não posso falar do orador que eu não conheço e que falou algo que eu não ouvi. Então, eu posso me colocar no lugar dele agora e dizer, se eu tiver uma atitude dessa em público ou fora do público, será sempre uma atitude infeliz, onde eu não soube cuidar daquele que estava ali dependendo de algo que eu poderia oferecer melhor. Então, em qualquer situação, Jesus nos recomenda vigilância e oração, para não julgarmos, porque a medida que nós usarmos para julgar o outro, também será aplicada para nós. Se você presenciou tudo isso e constatou dessa forma, a você cabe, em primeiro lugar, a responsabilidade da oração. Perfeito. Obrigado. Um abraço, Emanuele. Eu lembrei aqui, porque o Emmanuel, quase teu xará, ele nos lembra isso. É no livro, se não me engano, é o Pão Nosso. Ele diz, nós vemos não de acordo com como as coisas foram vazadas, foram escritas, foram faladas, mas de acordo com as nossas dificuldades. Ele fala, nós ouvimos, vemos e sentimos de acordo com as nossas dificuldades, e não como a realidade dos fatos. Então, Emanuele, por isso que eu ressaltei aqui, sendo assim, a partir do momento, sendo realmente isso que você percebeu, porque pode ter sido só a sua percepção, e não talvez nem a do outro, ou dos outros que estavam na sala com você. Tá bom? Um abraço para você. Já o meu Valdir, lá de Niterói, Valdir com Y no final. Gostaria de saber como o Espírito, que não está materializado, aparece numa foto. Já que se ele estiver materializado, todo mundo vê. Mas ele aparece na foto sem que ele esteja materializado. Ninguém está vendo. Como é que ele aparece numa foto? Pergunta aqui o Valdir. Se você tiver alguma dificuldade, a gente não responde. Não, 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 não há dificuldade nenhuma, não. É a materialização, só que é a materialização através da foto. É a materialização. Perfeito. Ele se materializou na foto. Ele se colocou atrás ou na frente. Houve muito interessante esse menino, o Leonardo, ele tirou uma foto e apareceu o irmão dele que morreu, a sombra. Geralmente é uma sombra, não é um perfil total. É o contorno geral. Mas é uma espécie de materialização. Porque existem vários tipos de materialização. Aquela total, a parcial, a vaporosa. Às vezes o Kardec fala muito sobre os números dos humanos. Existem muitos tipos. E esse é um tipo de materialização que é captado pela câmera fotográfica. Então é uma materialização. Perfeito. E a câmera só registra se a espiritualidade permitir. Permitir. Exatamente, perfeito. Ok, Valdir. É uma espécie de materialização, só que não vista pelos nossos olhos. Exatamente. Nossos olhos físicos. Mas captada pelo aparelho. Captada pela sensibilidade da foto, da máquina, da lente. Maria de Fátima, a Miranda não. Maria de Miranda é você, né? A Isabel, lá da freguesia Jacarepaguá, mandou uma pergunta aqui. E acho que ela está muito mais para você responder. E ela também pediu que você respondesse. Ela disse que frequentou a Umbanda durante algum tempo. E achou que tinha cumprido ali o papel dela na Umbanda. E saiu da Umbanda. Mas sentindo falta, voltou e foi para o Candomblé. E lá no Candomblé disseram para ela que a missão dela era na Umbanda. Que ela tinha que voltar para a Umbanda. Aí ela saiu, não ficou no Candomblé, foi para um centro espírita. E no centro espírita recebeu ela uma mensagem psicografada, uma orientação, de que o papel dela era na Umbanda, não no centro espírita. E ela perguntou, e aí? O que eu faço? Eu não gosto daqueles rituais, não quero aquelas coisas. Como é que eu faço? Onde eu vou me trabalhar? Onde eu vou trabalhar? Onde eu vou permanecer? Onde eu vou ficar? Enfim, como é que você pode dizer para a Isabela? O que você pode dizer para ela? Na casa espírita, nós espíritas temos o dever e a responsabilidade de orientar o espírito imortal, que cada um de nós é, dentro daquilo que a doutrina espírita nos apresenta. É a nossa responsabilidade com o que nós pensamos, sentimos, agimos, a maturidade com as experiências que trazemos pelas marcas que apresentamos e a responsabilidade com o que fazemos hoje para que amanhã tenhamos paz. Se você entrou em um determinado local e alguém falou, seu lugar não é aqui, como é que você se sentiu nesse lugar? Foi porque o outro falou que não era o seu lugar que você desistiu de lá? Reflita um pouco sobre isso. Aí você foi para o Candomblé. No Candomblé disseram, não, seu lugar é na Umbanda e você não se sente bem na Umbanda. Foi para a casa espírita, olha, o seu lugar não é aqui, é no terreiro de Umbanda. O outro pode nos falar o que quiser, mas Jesus já nos convida há muito tempo a amar. E o amor é cabível em qualquer lugar. Existe um posto espírita de caridade Bezerra de Menezes, na rua Silva Gomes, 29 em Cascadura. É uma instituição que ele não configura no movimento espírita como centro espírita. É um pronto socorro espiritual. E foi para lá. Eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar. Minha mãe é professora, minha família toda de pessoas ligadas ao magistério. E quando eu precisei de amparo, de orientação, de ajuda, com todo respeito aos centros que já estudam didaticamente a doutrina espírita, foi para aquele posto de Cascadura que a espiritualidade me levou. Levei algum tempo para compreender. Mas lá eu encontrei alguém que já estudava a doutrina espírita há 20 anos e continuava lá, orientando aqueles que se interessassem por estudar Kardec. E depois eu refleti. Ali eu não tenho PHD em nada de doutrina espírita, mas eu aprendi a valorizar, a respeitar, os ensinamentos de companheiros que vinham da Umbanda, do Candomblé, do Catolicismo, de igrejas evangélicas e até de algumas instituições espíritas. Então se você tiver a oportunidade, vai lá no posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, rua Silva Gomes, 29. É um pronto socorro espiritual. Lá você vai ser tratado como espírito que necessita de acolhimento, respeito, dignidade, esperança e paz. São criaturas imperfeitas como nós, mas já tem pelo menos a tranquilidade de não dizer a outro lugar que ele deve estar. Mas agradecer por ele estar ao nosso lado ali dentro. Muita paz. Ok, Isabel. Obrigado pela sua participação. Um abraço para você. Djalma, Marco Lade, Duque de Caxias. Gostaria de saber por que temos que esperar 72 horas para cremar o corpo. Enviar um abraço a todos de um centro espírita Águas Cristalinas, que fica lá em Duque de Caxias. E quem fala nessas 72 horas é o Emmanuel. E ele pergunta por que a gente tem que esperar essas 72 horas. Bom, é porque o desprendimento do corpo, do espírito do corpo, não é tão rápido como as pessoas pensam. Só espíritos superiores, espíritos iluminados, é que se desprende praticamente, quase que automaticamente. Alguns espíritos, principalmente, no caso do suicídio, mortes violentas, podem demorar dias. Ou meses. Ou meses. Quer dizer, o Emmanuel perde 72 horas porque está sendo bom demais. Bom demais. Em determinados casos, alguns espíritos acompanham o enterro. Outros veem os próprios verbos devorar os próprios desportes mortais. É algo terrível. Existem problemas que não vêm muito à tona para não assustar as pessoas. São assuntos quase que proibitivos. Tanto que agora o nosso doutor Paulo Fulton está abordando esses assuntos difíceis nos seus livros. O Robson Vieira já abordava. Mas existem realmente esses casos. Agora, não o caso do espírito iluminado, como o Herculano Pires, que em 15 minutos já estava dando uma mensagem psicográfica. O presidente da Sociedade de Paris, que também na própria sepultura. Então, isso é diferente. Agora, aquele suicida, o sensual, o criminoso, o pedernido, que morreu através da violência, o enforcado. Uma série de problemas. Não é tão simples assim, não. Então, há necessidade realmente que haja um tempo para que ocorra o desprendimento. No caso de cremação. Você pode cremar de imediato. Não se deve cremar de imediato. Porque, senão, o espírito pode até sentir ainda as dores físicas e não sentiria em uma situação normal. Ô Marco, o livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, ele narra a situação de espíritos desencarnados, de pessoas, de espíritos desencarnados há muito tempo, que estão lá no cemitério agarrados aos despojos, tentando levantar aquele corpo em decomposição. Há um sofrimento muito grande. E em outros livros do André Luiz, eu não vou lembrar todos os livros agora, mas ele narra o caso de um corpo que foi para o Instituto Médico Legal, e o médico abriu lá a barriga da mulher e começou a jogar água fria para lavar lá o corpo. E ela ficou com muita vergonha porque estava nua, não se escondendo porque estava nua, e sentindo o frio que estava da água que estava jogando na barriga dela. Então, imagina, Marco, queimar um corpo antes desse período. E olha que o Djalma lembrou aqui, né? O Emmanuel foi muito bonzinho, dá 72 horas. Porque, às vezes, há situações que ficam muito mais tempo. Então, é em respeito a esses espíritos. E o livro da Ivone Pereira também, que ela cita quatro espíritos que estavam em uma casa, sendo supervisionados pelos espíritos, para ver se ele saísse daquela situação. E uma senhora que estava cozinhando para ele, ela fez uma sopa maravilhosa. Só que quando a sopa for tocar na sopa, que ele virou uma carne podre, cheia de... Cheio de dedos, né? Um quadro terrível, tétrico, né? Ok. Marco Antônio, um abraço para você. E, fechando aqui o tempo, só para responder aqui o Luiz Fernando, lá de Duque de Caxias. Duque de Caxias, não, de Niterói. Luiz Fernando, lá do Fonseca, Niterói. Gostaria de saber quando é que o animal está preparado para a transição para a vida ominal. Olha, Luiz Fernando, essa pergunta é aquela pergunta de um milhão de dólares. Se a gente soubesse aqui, a gente ia resolver a situação aqui da rádio, pelo menos. Não há como, Luiz Fernando, nós aqui afirmarmos, né? Esse gorila agora vai reencarnar como ser humano. O que a gente sabe, e você pode ler isso lá no Caminho da Luz, do Emmanuel, é que essa transição se dá no plano espiritual. É lá que o espírito, ou ainda o princípio espiritual do animal, é preparado para as suas primeiras reencarnações, digamos assim, no reino ominal. Mas a gente dizer para você, a partir do macaco, a partir do leão, a partir do cachorro, seria uma irresponsabilidade nossa, né? Porque realmente não sabemos essa situação. O Herculano diz que depois que passa por toda a fieira do reino animal, que chega em condições de ultrapassar, ele é levado para mundos ad hoc, mundos especiais. Ou que são verdadeiras, assim, laboratórios de parto. E ali eles iniciam um trabalho de energização do espírito, do perispírito, energização do perispírito, para tomar a forma humana. Perfeito. Então, a gente não dá para afirmar, tá bom, Luiz Fernando? Mas o Caminho da Luz te dá uma dica boa sobre isso. Gente, estamos fechando aqui o primeiro bloco. Nós voltamos em alguns minutos. Um abraço. Até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Rádio Rio de Janeiro, Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em Esperanto. Cultura Espírita. Grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita.gmail.com. O trecho dessa música foi inspirado no depoimento de uma mulher que tem síndrome do pânico porque era perseguida pelo marido. Uma relação assim não é amor, é violência. Você tem voz. Denuncie. Ligue 180. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Para inovar cada vez mais nas formas de ensinar, o MEC criou o Centro Nacional de Mídias da Educação. Professor mediador e alunos dentro da sala de aula e um professor especialista dentro de um estúdio realiza a aula por videoconferência em tempo real. Para saber como levar as aulas para a sua escola, acesse mec.gov.br ou baixe o aplicativo do Centro Nacional de Mídias da Educação. Ministério da Educação. Governo Federal. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. A Play Color, especialista em manutenção, venda e instalação de eletrônicos, mudou de endereço. A loja funciona agora na rua São Luís Gonzaga 436, Sobrado, em São Cristóvão. E atenção! A Play Color continua aberta de segunda a sábado. Você já sabe, está precisando de manutenção na sua televisão, na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a Play Color. Informações por e-mail playcolor.com.br ou ligue 258-98333. Você conhece a Casa Maria de Magdala? Sabe qual é sua missão? A instituição oferece apoio e acolhimento para portadores de HIV, adultos com doenças em estado crônico ou terminal e crianças também com vulnerabilidade social. Mas para se manter, a Casa Maria de Magdala precisa de você. Seja voluntário, participe, ajude, faça a sua parte. Mais informações pelo e-mail info arroba casamariedemagdala.org ou pelo telefone 2616-2233. Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação. Todas as quartas, às três da tarde, apresentação de Marcílio Latini, Jorge Pelegrino e Miriam Duran. CYJ 462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 30 minutos. Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes. Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes e os nossos convidados da tarde de hoje, os participantes aqui da mesa, a Maria de Fátima Miranda e o nosso amigo Djalma Santos, que estão aqui conosco sempre para dividir um pouco dos seus conhecimentos, dos seus estudos, dos seus saberes com os nossos ouvintes. Agradecemos enormemente a participação deles e a sua participação aí do outro lado através do telefone 3386 1400 através do nosso WhatsApp 984 86 7633 e também através das nossas redes sociais, especialmente do Facebook a quem agradecemos muito. mandando também um abraço para o Cláudio lá de Paquetá, amigo da Vânia Barbosa. Um grande abraço, Cláudio, para você aí na ilha de Paquetá, essa ilha maravilhosa aí da Moreninha. E mandar aqui um abraço também para o nosso amigo aqui do Facebook, alguns pelo menos que estão aqui no Facebook, a Núbia Nunes, o Rodrigo José Nascimento, a Kel Medeiros lá de Bangu, Ana Paula Oliveira, Marianela Sileruelo lá de Buenos Aires, obrigado Marianela, a Leila Castro, a Joelson Teixeira, Rose Gouveia também participando, Elizabeth Ederli, abraço Elizabeth, Flávia Rocha, Marazanon, o nosso Caio Ferreira participando aqui conosco, Simas, Simas SPH, eu não sei o que é SPH aqui, está aí, Simas, mas o Simas, obrigado pela sua participação, Ana Regina Melo, também conosco, a Cíntia Caruti, lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo lá, grande abraço, Cíntia, Cíntia Caruti, Cristina Teixeira Nascimento, Fabiana Cunha, a Mirandela, nossa amiga aqui, minha querida amiga, do Facebook, tanto minha quanto do, de Jaume Santos, Priscila Alves, Selma Heloísa, mais quem aqui, quem participando conosco, a Cris, nós falamos dela, Cristiane Teixeira do Nascimento, Cristiane Veiga, as Veigas participando, Marelisa Vieira, Maria Cristina Cris, Maria Cristina Cris, Bárbara Cristina, Beto Orlando, toda semana aqui, né Beto, obrigado, a Glaucia Werneck, Bill Fabiano, mas quem aqui, Lucimar Furtado, Glaucia, Glaucia Werneck, falamos dela, Maria Zanon, Mônica Cristina Almeida, de Araújo também, alguns dos amigos, participando aqui conosco, no Facebook, e lembrando, os amigos do Facebook, que façam questões, que a maioria do Facebook, é só uma participação, é só uma saudação, depois eu entro lá no Facebook, e converso com cada um de vocês, mas se tiver alguma pergunta, eu respondo também, lá pelo Facebook depois, tá, e as questões do WhatsApp, que nós não respondermos hoje, fica para a semana, a semana que vem, a Sheila imprime tudo, e na semana que vem, a gente responde, e queria já antecipar aqui, para os nossos ouvintes, uma programação, que nós vamos fazer, especial, no dia 14 de dezembro, em princípio, vamos estar todos aqui, fazendo programações, ao vivo, então vai até eu, de João, Maria de Fátima, Antônio de Pádua, eu entro no primeiro horário, pois é, então desde a manhã, nós vamos fazer uma programação, especial, no dia 14 de dezembro, especial de Natal, e vai até, pelo menos, o movimento espírita em foco, que é com a Cláudia Dutra, nós vamos fazer, uma programação, especial, contamos aí, com a sua participação, ok? Continuando aqui, as nossas, perguntas, e respostas, vamos passar aqui, para o nosso amigo, de Jauma, que é, é uma pessoa aqui, que não deixou nome, nem bairro, ela quer se manter, anônima, ela disse, a doutrina espírita, prega a união, seguindo o exemplo de Jesus, por que, por que, está havendo, tanta desarmonia, em relação, a situação política, por que nós, espíritas, estamos entrando, nesse clima de ódio, Jauma, antes de você falar, acho que eu, me permita, uma parte aqui, o amigo, ou amiga, como diz o Sérgio Bregos, vou chamar de Maria, para não ser anônimo, por que, que os espíritas, fazem esse tipo, de situação, não são, são os espíritas, mas especialmente, os espíritas, por que, a população, da terra, do planeta terra, está, adoecida, todos nós, temos, algum tipo, de adoecimento, especialmente, no adoecimento, moral, na área, do orgulho, da vaidade, da prepotência, e aí, a gente, cometendo, esses deslizes, em relação, às leis de Deus, acho que, essencialmente, eu vejo assim, vou passar para o Djalma, para ele ver, como ele vê isso, que eu achei, isso me chamou a atenção, essa pergunta dela. eu estou à vontade para responder, porque eu tenho mais de 150 mil seguidores, e muitos desses seguidores, por exemplo, duas amigas, em especial, têm preferências políticas, que não são as minhas, eu as adoro, agora, no meu Face, eu não coloco nada político, mas nada, 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 e nem comento isso com elas, então, as frases que eu direciono para as pessoas que estão no meu Face, são frases espiritualistas, apesar de conhecer as opiniões, porque, ao entrar lá, eu vejo, eu vou botar as fotos, fulano, mas isso aí não me afeta em nada, entendeu? O meu carinho por essas pessoas, é um carinho especial, é uma ligação magnética especial, não entra política nisso, então, eu discordo um pouco do companheiro aí, ou companheira, discordo um pouco, não está, pelo menos, por parte dos espíritos, não está vendo essa distonia, com absoluta certeza, não, a Maria também é a mesma coisa, não deve pensar dessa maneira. É, na realidade, nós ficamos refletindo, que tudo que nós vivenciamos, e ainda não é o satisfatório, é porque não seguimos a orientação do Evangelho, não é? Nas Budas de Caná, nós ficamos muito presos, naquele momento da transformação da água para o vinho, mas, nas Budas de Caná, que dá início à missão de Jesus na Terra, tem uma palavra ali, de Maria de Nazaré, quando ela chega até ele, coloca a pá da necessidade, e Jesus fala, que tenho eu com isso, mulher? Mas, imediatamente, ela vira para aqueles servidores, e diz assim, fazer tudo o que ele mandar. E isso tem uma, está implícita uma lição, para toda a nossa vida cristã, fazer o que Jesus nos manda, e não sabemos fazer isso. Então, as lutas sociais, a diversidade de opiniões, e não sabemos lidar com isso, e transformando outro adversário, é a nossa imperfeição moral, que também é transitória, e tudo isso vai passar. Eu acrescento mais ainda o seguinte, eu não vou dizer que não tenho preferência política, como você também tem, mas de qualquer maneira, qualquer um que entrar, eu apoio, depois que entrou, eu passo, já é do meu lado, eu passo a torcer, para que tudo dê certo, para que ele seja feliz, para que ele faça as pessoas felizes, isso é importante isso, né? Importante isso. Então, eu acredito que não esteja com essa, ter a cidade toda, não tenha todo esse ardor, que a nossa companheira, ou companheira aí, está exemplificando. De qualquer maneira, cabe-nos os espíritas, pelo menos, a todo mundo, mas especialmente os espíritas, orar pelas pessoas, que estão no poder, sejam elas quem for, quais forem, que partidos forem, nós precisamos, hoje, orar pelas autoridades constituídas, até porque, é escolha do povo. é que orar pelos revoltados, que percivem também. Sim, claro, com toda certeza. Ora, orar por todos. Jesus pediu que orássemos pelos inimigos, e não estamos considerando esses inimigos, mas, precisamos orar até pelos inimigos, então, por quanto mais, para esses irmãos, que estão lá, numa missão duríssima, uma missão dificílima, que graças a Deus, eu não estou lá, porque é uma missão difícil, né? É muito difícil, muito difícil. Então, a gente precisa, acima de tudo, orar por esses companheiros. Já que a sua, responde aqui ao Celso, lá de Blumenau, Santa Catarina, bela cidade essa Blumenau, né Celso? Linda cidade. Gostaria de saber, o que significa, não farás para ti, imagens de escultura, que é um texto, que está lá na Bíblia. O que é que você pode dizer? Capítulo, aliás, é o primeiro item do decálogo, não é? Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão, e tem a sequência, desse mandamento, onde recebemos, essa orientação. Não podemos esquecer, que Abraão, é o patriarca hebreu, e os hebreus, Moisés, né? Eles traziam, essa necessidade, de alertar, para que saíssemos, da idolatria. O povo hebreu, passou muito tempo, escravo no Egito, e quando eles saíram, do Egito, eles levaram, com eles, todos os condicionamentos, perniciosos, a ponto, que havia uma profecia, que dizia, que dentre aqueles, que haviam saído do Egito, com mais de 20 anos, esses não veriam Canaã, e o próprio Moisés, ele não chegou, a pisar em Canaã, pela mediunidade, que tinha, e pelo tamanho do deserto, não temos dúvida, de que ao tempo todo, ele sabia, onde estava Canaã, mas aquele período, de anos, era para que aos poucos, a profecia fosse se cumprindo, aqueles que haviam saído, com mais de 20 anos do Egito, cheios de viciosidades, esses foram desencarnando, e parte dessa viciosidade, era a idolatria, e essa idolatria, já vem lá de trás, quando Abraão, ele escuta, a voz que convida ele, a sobriedade, que é tido como a voz de Deus, e sabemos que é Jesus, já conduzindo o planeta Terra, de alguma forma, nós vamos ver, que o desafio para Abraão, foi vencer, a si mesmo, na luta do dia a dia, junto àqueles companheiros, que eram idólatras, não é? Então, hoje, estudando doutrina espírita, nós sabemos, que não é que não possamos ter, uma imagem dentro da nossa casa, só que ela não pode figurar diante de Deus, sendo mais importante para nós, do que para Deus, porque nós vamos encontrar companheiros, católicos, umbandistas, não é? que tem as suas imagens, que auxiliam eles, na concentração da sua profissão de fé, e não podemos desrespeitá-los, nem desconsiderá-los, a cada um, de acordo com as suas obras, cada um está no nível de compreensão, e que nos cabe respeitar, o que podemos sintetizar disso tudo, é que tanto do que está no mar, na terra, no céu, nada pode configurar como uma imagem, acima de Deus. Deus acima de tudo, e o amor é a essência do ensinamento, doutrinário cristão, é a essência da doutrina cristã. A Sônia Lázaro Númeriti, pede para você repetir o endereço, lá de cascadura, que você falou aqui. Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, Rua Silva Gomes, 29 Cascadura. Os horários de reunião são segunda, quarta, sábado, a partir de meio-dia e trinta, até três e trinta, quinta-feira à noite, e sábado à noite. Pô, sabe tudo de cabeça, menina, menina aqui, é um dicionário. Olha, na realidade, existe um leito naquele posto, que tem uma plaquinha assim, Miranda, é lá que eu sou recalchutada todo dia. Eu também já recebi muitos favores, com certeza. Então, Silva Gomes, 29 Cascadura. É a rua que vende material eletrônico. É, às quintas-feiras, está lá o senhor Vicente. Agora com ar-condicionado central. Isso. É uma beleza agora. Melhorou bastante. O calor de cascadura é bravo. E é muito grande o senhor, é enorme. É, eu não conheço lá, ainda não conheço. A Sara, lá da Tijuca, faz aqui um texto bem grande, Sara, que eu não vou conseguir ler o seu texto todo aqui. Ela diz que o tio dela desencarnou. desencarnou há dois dias atrás. E antes de desencarnar, ele viu uma filha que já havia desencarnado, viu uma espécie de operação sendo feita. e ela pergunta aqui se ele efetivamente viu esse espírito e se essa operação foi feita, o que foi feito nessa operação. Então, Sara, me permita aqui lembrar de novo um livro que eu falo sempre, quase toda semana eu falo desse livro, Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz e do Chico Xavier. Onde eles, vêm, eles, os espíritos, com uma equipe, inclusive o André Luiz, vêm buscar pessoas que estão em fase de desencarnação. E eles fazem um estágio, me permita aqui, um ensaio, um ensaio para a morte. Então, toda noite, ou algumas noites, eles deslocam esses espíritos do corpo, levam para a parte espiritual, eles fazem um estágio lá, recebem uma ajuda e voltam para o corpo. Nesse intervalo, Sara, ou com esse trabalho, é claro que o desencarnante, aquele espírito que está para desencarnar, vê, sim, esses espíritos que aparecem para ele. E nada impede que a filha dele, que a filha apareça para ele naquele momento. Ele está fora do corpo, nesse momento ele fica muito meio que fora do corpo. Ainda está ligado, mas fora do corpo. Então, essa comunicação dele com o plano espiritual é muito mais intensa do que nós aqui, que estamos em estado pleno de vigília. Ali ele tem possibilidade, mais facilidade, de entrar em contato com esses espíritos. A respeito da operação, a gente não pode fazer uma afirmação aqui, foi isso ou foi aquilo. mas também pode ser um ensaio para o desligamento. O André Luiz diz lá que eles fazem um trabalho enorme de desligamento do espírito do corpo físico. Que não deixa de ser um tipo de operação. Sim, é uma operação. Eles vão desamarrando lá. Uma operação complicada. Complicada. O André Luiz ainda diz, não corte onde pode desamarrar. Então, eles vão desamarrando lá os laços fluídicos que prendem o espírito ao corpo. É uma cirurgia. Uma grande cirurgia. Como lembrou de Roma, muito complicada. Então, pode ter sido isso, Sara. Porque, neste momento, olha, o hospital é um ambiente para aquele que está em tratamento que auxilia cada um a perceber sua vulnerabilidade. Com isso, fica mais aberto para essa realidade do ser espiritual que nós somos. A sensibilidade fica mais latente e os registros daqueles que já estão desencarnados se fazem maiores. E facilita a aceitação do espírito para a morte. Sim, sim. Facilita a aceitação. Diminui o medo. Ele já sabe, ele encontra amigos, ele encontra filha, ele encontra pessoas que o recolhem, que o acolhem com carinho, com respeito. Ele diz, ah, então eu vou para o inverno, eu vou encontrar com meus amigos. Fica muito mais fácil sair para encontrar com amigos. Eu estou vendo muita gente morta. Está passando. Se me permite, nos fez se lembrar agora do Gerson Simões Monteiro, o ex-presidente da rádio, quando ele estava nas vésperas da cirurgia, que nós tivemos oportunidade de visitá-lo, ao chegarmos na enfermaria, ele falou, olha, hoje pela manhã recebi a visita dos meus familiares já desencarnados. Descreveu alguns e como estavam. E naquela certeza de que eles estavam ali amparando, auxiliando e confortando. Perfeito. Então, esse é o trabalho dos amigos espirituais, Sara. Vamos trabalhar nós aqui de nossa vez para sermos dignos de receber essa ajuda quando estiver na hora do nosso desencarno. Como lembrou o Djalma aqui, ele já está vendo muitos espíritos encarnados. Inclusive, eu falo assim, o meu sogro, por exemplo, que desencarnou há seis meses, praticamente quase não ia na minha casa. Agora está quase toda semana falando comigo. Outro dia eu pergunto, o que você quer, Nézio? Eu chamo de Nézio, eu sou a Nézio, eu sou a Nézio, o que você quer? Porque eu não tenho medo, mas cabe o medo, graças a Deus cabe o medo. Um abraço para você, Sara. A Tereza lá do Valqueire pergunta aqui de Djalma, gostaria de saber se aquela mulher que lava os pés de Jesus com suas lágrimas e o isseca com seus cabelos, se trata de Maria de Magdala ou se é uma outra Maria, uma outra mulher? Olha, esse é um tema muito difícil, porque só que a gente conhece são três Marias. É, algumas Marias. Maria de Magdala, Maria de Jesus, Maria de Lázaro, ainda tem uma outra Maria que seria a Dutra. Então fica complicado. O importante aí não é a Maria, o importante aí é o seguinte, é o gesto de humildade dessa senhora. É importante isso. É o gesto de humildade em que ela se coloca frente a frente com Jesus. A mesma coisa a irmã de Lázaro também. A Maria que estava acariciando Jesus e passando óleo e a irmã advertiu. Maria, veja bem, Maria, esse óleo é caro, pode ser venido para dar aos pobres e os visitantes precisam da sua ajuda. E Jesus não repreende a irmã de Marta. Marta, Maria escolheu a melhor parte que nunca lhe será tirada. Escolheu Jesus. Na semana retrasada eu coloquei uma frase que você deve ter mido. Não se aparte nunca de Jesus. Qualquer tipo, possa fazer qualquer coisa, mas não se aparte de Jesus. Não se afaste desse companheiro, desse sol das nossas almas. Precisamos dele. Temos que caminhar com ele. Então é o importante nesse momento. Não é o caso da Maria, que confesso sinceramente que são quatro, eu não sei qual delas. No livro Boa Nova, Humberto de Campos, no capítulo Maria de Magdala, vai auxiliar ela a compreender melhor. Mas então o que eu sei é o seguinte, é que o gesto foi um gesto maravilhoso, assim como foi da outra Maria, irmã de Lázaro, ao dar atenção maior para Jesus numa festa onde tinha vários convidados. A Débora de Araújo, lá de Caxias. Essa noite sonhei com a Miranda. Que maravilha. Deus seja louvado. Então fomos socorridas juntos. Estou com inveja porque eu gostaria de sonhar com a Miranda. Fomos socorridas juntos. Fomos tratados juntos, Débora. Que bom, né? Miranda, aproveita e responde aqui. É a Cristiane, lá de Campinas, interior de São Paulo. Sim. Boa, os nossos mentores ou guardiões, anjos da guarda, são os espíritos mais evoluídos? Ela faz uma porção de perguntas aqui. Eles reencarnam também no nosso planeta? Estão ligados no plano espiritual com outros mentores que estão também envolvidos com a mesma família? Ela se desculpa um monte de perguntas, mas se for precisar, a gente vai fazendo uma por uma. No livro dos espíritos, a partir do item 100, Kardec, ele mesmo elabora uma escala espírita para nos auxiliar a compreender a hierarquia que existe entre os espíritos. Então você vai ter a oportunidade de ver as classes de cada espírito. Os espíritos imperfeitos, o nosso top de linha ainda, os bons espíritas, os bons espíritos e os espíritos puros. Ali seria interessante você ler a escala espírita para raciocinar como Kardec nos convida a refletir essa hierarquia. Você está falando do anjo de guarda, dos espíritos superiores, aqueles que nos orientam. Mas existe também outro capítulo no livro dos espíritos, é que o meu hoje não veio. Viu só? Onde nós vamos estudar justamente sobre o anjo guardião, os espíritos familiares, os espíritos protetores. E aí você vai também ter um nível de compreensão. Mas é importante saber o seguinte, nenhuma pessoa responsável colocaria alguém imaturo para guardar uma criança. Então, nessa jornada evolutiva, aqueles que nos guardam na condição de representante de Jesus como anjo guardiães, eles têm muito mais maturidade do que nós. até para avaliar a nossa necessidade e buscar nos inspirar como chegar ao objetivo final da paz. Mas existem os espíritos familiares, aqueles que estão mais próximos às nossas limitações e que estão de alguma forma ligados a cursos na espiritualidade, sendo capacitados para nos inspirar, nos conduzir. Esses espíritos, eles precisam reencarnar ainda, esses familiares, os protetores que estão mais ligados a nós no mundo material. Nós vamos observar que todo espírito que precisa reencarnar fica na erraticidade por um período longo e as reencarnações vão acontecendo sucessivamente. Os espíritos superiores, que têm parte com uma das primeiras perguntas respondidas no programa hoje, os espíritos superiores, eles não têm necessidade da reencarnação como nós temos, porque já cumpriram suas metas educativas. E aí vamos nos lembrar do doutor Bezerra de Menezes, sendo convidado a ascender uma esfera mais adiantada que é a Terra, porque aqui no planeta ele já tinha feito o curso dele e aprendido tudo que o planeta Terra poderia oferecer a ele, Bezerra de Menezes. Então, para Bezerra de Menezes reencarnar na Terra novamente, só em missão. E no livro... Agora, agora, fala o mundo de vida eterna, mas é no mundo malhó, se eu não me engano, onde nós vamos ver sobre o caldeiraro, que ele só precisaria reencarnar na Terra de 800 e 800 anos em missão, porque não é mais por necessidade educativa específica dele. E aí poderíamos fazer um paralelo com o doutor Bezerra. Então, esses espíritos que nos guardam, que nos orientam, existe essa guarda relativa. Pode ser alguém que está um pouco acima de mim moralmente, mas ainda não é um anjo guardião. Não podemos esquecer que o anjo guardião de todos nós é Jesus. É ele o guia, o modelo para o espírito que evolui na Terra. Por isso que eu convidei você a ler a escala espírita, porque abaixo de Jesus existe uma hierarquia de espíritos responsáveis que vão passando a mensagem, delegando tarefas até chegar a nós. Perfeito. O Grace do Flamengo, foi eu que mencionei aqui, então me permita responder. Essa situação do Sócrates ser um dos ministros de Jesus, eu ouvi numa palestra do Haroldo Dutra Dias, está no YouTube, e ele diz que o Chico Xavier respondeu isso a uma pergunta feita pelos, não esqueci o autor agora da entrevista, mas foi publicado na revista da LBV da década de 1950. Então, o Haroldo Dutra Dias que menciona de ser o Sócrates, eu falei aqui, Zoroastro, e um outro como sendo ministro de Jesus, e foi nessa palestra que eu ouvi isso. Sim, Miranda. Mas se alguém estiver interessado em compreender essa colocação, vá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 4, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã do Espiritismo. 400 anos antes de Jesus vestir um corpo de carne na terra, Sócrates já teve a sobriedade de falar de coisas que a doutrina espírita falaria mais 1800 anos depois. Perfeito. Fechamos aqui, ultrapassamos aqui o limite, agradecendo aqui enormemente a participação de vocês. Obrigado a Fátima, ao Djalma, ao Cláudio, ao Caio, à Sheila, a você do outro lado. Grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade apresentou Respondendo aos ouvintes.